Um novo dia, cheio de sonhos Só tenho uma missão, tornar o mundo bem mais doce Fazer a diferença neste lugar, a todos ela vai mostrar Docinho de morango, sem avisar, voltou assim Docinho de morango, a aventura não tem fim Docinho de morango A gala de menta, a gala de menta, o evento de moda desta temporada O tema deste ano é confeitaria e o meu pai fez um vestido para a Banoffi A Banoffi? O pai da Lima fazer o vestido de gala da Banoffi é tudo Estou ansiosa para ver o que ele fez Reação correta, é como nuvens de algodão doce a flutuar no céu azul A Banoffi vai arrasar na passarela Assim que chegar aqui Eu tenho a certeza que ela vai adorar, pai Claro que vai, fui eu que o fiz Chifó macio Todos os anos ele recusa-se a vestir-me E todos os anos os vestidos dele dominam a passarela Mas este ano não, este ano vou dominar a carpete rosa Já viste o que estás a usar? É a autenticidade dos feijões de geleia Não importa Como o avô Massa de Tarte dizia Se não podes vencer de forma justa, faz batota Meu macio, este vestido está demais como sempre Incrível Mal posso esperar para vê-lo na Banoffi O meu vestido? Não acredito Oh, mas que desastrada foi a uvas ao ter batido contra mim Eu... É mesmo uma pena Dava para pensar que foi de propósito Se não tivesse sido claramente um acidente Pois bem, não adianta chorar pela humilhação total Adieu Banoffi não pode vestir isto Estou arruinado Está tudo bem Vamos salvar o vestido A Lima tem razão Há sempre uma solução Podemos resolver isto Tcharam! Foca-te apenas em cozinhar Oh, tem mais a ver com festa de jardim do que confeitaria Passo Hum, é uma escolha Mas não é boa Não diz chifão macio Diz antes chifão falhado A minha avó Jeleia diz sempre que o falhanço é o primeiro ingrediente da receita para o sucesso Se a avó Jeleia tiver alguma receita para um vestido de passarela que transcenda a moda Tu deverias mandar-me Diz-me que tens uma ideia incrível Tenho uma ideia incrível! Tcharam! Uau! O senhor disse que devia focar-me em cozinhar Olá! Bonofi! Antes que digas alguma coisa Eu sei, não é o que combinámos, mas... O que? Para de falar Porque eu adoro! Como é que fizeste algo tão delicioso? Olá! Olha-te aí! Olha-te aí! Homem-Tarte! De quem é essa criação? Bem, nenhum designer é tão talentoso como eu Por isso, decidi... Aquela é Bonofi? Que vestido é aquele? Aqui! 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 Bonofi! Bonofi! Foi a vossa inspiração! Bem, acho que se pode dizer... Um desafio à moda! A pudim de figo! Uma dica! Um madrugador gera sempre muito valor Chega a horas! Aqui tem! Uma dica! Ninguém gosta de balcões sujos! Limpa-me isto! Uma dica! Um cliente à espera é um cliente insatisfeito! Poupem-me! O pudim de pão com as suas dicas não está a ajudar! Iria ele gostar de ter alguém a implicar com cada coisinha que ele faz! Pudim de pão! Eu... Uma dica! O chefe está a terminar o pequeno almoço! Dá-lhe um momento! Eu tenho uma coisa para dizer! Ligou para a fábrica de frutas! Daqui fala! O quê? Está a caminho daqui? Com o cãozinho dela? Ela! Vem aí! O que se está a passar? Preparem-se todos! A dona da fábrica de frutas vem aí! Ah... E daí? Ela não pode ser pior do que o pudim! Não estás a perceber! Ela é mãe! Mãe! Que surpresa agradável! Uma dica, pudim! Encara cada dia como uma inspeção surpresa! E não estarás desprevenido quando ela acontecer! Mãe! É claro que estávamos preparados! É o que veremos! A Profiterol e eu fizemos algumas inspeções muito esclarecedoras nas minhas outras propriedades! A fábrica da Praia da Banana, o Hotel da Montanha Gelada, todas maravilhosamente geridas! E o que fizeste? Veículos sem atendimento, como se fosse um estacionamento! É por isso que ela está vestida como uma arrumadora! Estamos a ser julgadas por um cão? Shhh! Como é que fizeste isso? Polvilhei com a ração de gato da pudim! Não é para consumo de bagas! Sabe, eu não me atreveria! Ah, pronto, já era! Bem, parece que fizeste uma coisa bem, pudim! Infelizmente, uma coisa não é bom que baste! Desaprovo a maneira descuidada como geres a fábrica de frutas! Vou substituir-te por uma baga mais experiente! Mas, mas eu... Pois sim, mãe! Espera um scone! O pudim é a razão do sucesso da fábrica de frutas! Ele pode deixar-nos loucas por vezes, mas é por querer tudo na perfeição! Se pensas que este lugar é perfeito... Sim, eu penso! É tão único como a grande maçã e o pudim assegura-se de que cada um dos seus amigos... Amigos? Disseste amigos? Disseram! Pudim, temos estilos diferentes, mas parece que os teus amigos gostam dos teus métodos! E apesar das minhas queixas sobre... São as bagas que trabalham para ti e que fazem do negócio um sucesso! Se elas estão satisfeitas, então também estou! Vamos para o fitrol! Vamos ver como estão a arruinar o resort e se pá passas onduladas! Vocês, definitivamente, são as melhores bagas que um gerente e conda modem a inspiração Podia ter... É perfeito! Morango, o que é que querias dizer-me há bocado? Oh, eu queria agradecer só! Estás a fazer um ótimo trabalho! Uma dica! Eu não consigo fazer tudo sozinho! Bagas, voltem ao trabalho! Eu não consigo fazer tudo sozinho! 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 Eu não consigo fazer tudo sozinho!